Tierlist de Baal dos Gate 3, galera! É, mais um dia, mais uma tierlist. Hoje eu vou voltar um pouco porque nós já fizemos a tierlist das magias de nível 1, das spells de nível 1, mas nós pulamos os truques. Então, vamos conversar a respeito dos truques antes de falarmos das magias de nível 2. Eu acredito que talvez essa seja a tierlist que a gente vai ter menos discordância de todas, mas bora, let's que simbora! Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Então, eu sou o Pedrosa, esse daqui eu só vou salvar, let's que simbora! Vamos começar na ordem de todos que estão aqui. Então, o primeiro que a gente vai falar é a bolha ácida, né? A bolha ácida, qual que é o critério? Ela é uma magia de dano que ela dá um dano em área. Se eu não me engano, no primeiro nível, ela dá 1d6 de dano e a cada 5 níveis, esse dano ele vai dobrando. Então, ele vai dando um dano um pouquinho maior em área. É uma opção muito interessante para dar dano em área, principalmente no início do jogo, apesar que ele dá pouco dano. Então, 1d6, a chance de você tirar aí um valor baixo é alto. Mas ele é bom ali, talvez, para você enfrentar principalmente aquelas arainhas lá da Spider Mother, daquela aranha zona de chefe. É bom, talvez, para você enfrentar um grupozinho de goblins no nível 5. Vai dar um extra se você pega também outros bônus, ou seja, até mesmo aquele rubi, né? Aquela roupa lá no ato 2 que te dá um modificador de carisma aí. Pode ser interessante, mas o bom do ácido também é que ele diminui o CA dos inimigos. Mas é um golpe de dano, é um dano em área, é um dano interessante. Eu vou colocar ele no B, porque a gente vai ter muitas outras opções melhores que ele. Lembrando que truques são muito situacionais. E aí, eu esqueci de falar. Lembrando que isso aqui é só a minha opinião. Isso não quer dizer nada. Você tem a sua, eu tenho a minha. E tudo bem coexistir, porque o importante é isso. É cada um ter a sua opinião. E, lembrando, é só uma opinião. Então, bora. Então, bolha ácida, eu vou colocar no B. Eu não acho... Nós vamos falar dos truques bons de dar dano. Tem um truque que todo mundo sabe que é o melhor truque pra dar dano. Tem um outro também que eu gosto. Mas, no geral, usar truques ali na batalha é mais no início do jogo. No final, você também pode querer usar em situações muito específicas. De economizar um slot de magia. Mas, os bons mesmos, todo mundo já sabe. Então, aqui nós temos a proteção contra as lâminas. Blade Ward, né? No inglês. É uma magia, é um truque que você pode dar proteção, se eu não me engano, contra todos os três tipos de dano físico. Cortante, perfurante e de conclusão. Apesar de ser Blade Ward, né? Só deveria dar resistência a dano cortante. O único problema é que ela só dura dois turnos. Isso pode ser bom no início do jogo, apesar que você tem outras opções muito melhores. Tem, por exemplo, a luva do Zevlor que te dá Blade Ward em área, né? Que te dá a proteção contra as lâminas em área. Você cura os inimigos aí combando com o paladino. Então, a gente fica muito naquela. Será que, de fato, vale a pena investir na... Usar a proteção contra as lâminas? Vale a pena se você tá ali numa luta no inicinho do jogo. Se você tem um clérigo, o clérigo você... Pô, às vezes eu prefiro dar uma proteção pro meu personagem ao invés de atacar. Porque o clérigo, principalmente a Shadowheart, a Umbralma, né? Erra muito golpe no início do jogo. Então, às vezes compensa mais você dar essa proteção do que, de fato, você simplesmente atacar. Mas tendo em vista isso a pouca durabilidade, lembrando que B é uma posição muito boa, eu vou colocar ele no B também. E aqui a gente tem o Toque da Morte, né? O inglês, o Bone Teal. Que é um golpe que dá dano necrótico. Se eu não me engano, ele dá 1d8 de dano necrótico. Também não é tão forte, mas ele previne inimigos de recuperar o seu HP. É por um tempo. São poucos inimigos que podem fazer isso, mas tem um... Por exemplo, o Rafael pode fazer isso. Tem algumas situações muito boas de se utilizar o Toque da Morte. E ele, basicamente, não... Ele é um golpe de rolagem de ataque. Então, ele não tem como a pessoa dar um saving throw disso. Eu gosto dele nesse quesito específico, principalmente porque resistência a dano necrótico são poucos. Até tem. Na verdade, não são poucos. Tem bastante que dá proteção com dano necrótico. Mas a usabilidade dele é boa. E acaba que a gente, em raras ocasiões, a gente tem uma resistência completa a dano necrótico. Beleza? Mas eu acho que o principal, vou colocar ele no ar. Porque a principal utilidade é o inimigo não poder se curar. Então, aqui a gente vai de luzes bruxelantes. Galera, não tem nem o que falar. Isso aqui serve pra iluminar algumas situações. Pouquinhos combos aplicados. Eu confesso que eu quase nunca usei isso aqui uma vez na vida. Então, eu já vou colocá-la no C. Porque eu não sei muita utilidade dela. Na prática, eu nunca precisei de usá-la muito. Se você sabe, me fala aí onde você já utilizou luzes bruxelantes. E aqui, a gente vai o raio místico, né? Principal truque de todo sorloqueiro de Baldusgate. Todo mundo adora, todo mundo ama, dá muito dano. Mas eu vou colocá-la no Beto. Tô zoando. Calma, sei que você já tá me xingando. É zoeira. É o melhor truque do jogo, né, galera? Só pra fazer uma pegadinha do malandro. Muita gente já aposta que pausou o vídeo naquela hora e já tava criticando. Não, mas raio místico é esse. Raio místico é muito bom. É a principal fonte de dano. Se você tá fazendo seu sorloquinho, você vai poder combar com o bônus de acrescentar carisma. Mais o bônus de poder isolar ele, né? Você tem os dois lá. Logo no nível 2, você já tem um sorloque muito forte. Muito forte. Com certeza, o melhor truque de ataque. Com certeza, o melhor truque do jogo. Não tem nem discussão. Concordo com todo mundo. É muito forte. Tem muita usabilidade. Não acho que vale a pena você pegar ele se você for em outra classe. Porque você pode pegar ele, mesmo tendo o bruxo, né? Você tem uma opção lá que você escolhe algumas magias extras e você pode pegar. Inclusive, você pode pegar com o bardo também. Quando ele pega nível 6, se você tá no colégio lá da lore. Não acho que vale a pena. Se você quer usar, vá com o warlock e pegue pelo menos dois níveis. Se você quer fazer esse warlock, 10, 2 já tá ótimo. Pegue raio místico, que é excelente. Só precisa pegar os dois níveis pra acrescentar o dano. Fica extremamente apelão. Firebolt, né? Que é o raio de fogo. Se você tá fazendo o seu feiticeiro de fogo, vai ser o seu truque. Dano de fogo. A cada cinco níveis, aumenta, né? Um de 10. Então, no nível 10 já vai dar de 3 a 30. É bom. Pode ser aumentado esse dano. Não tem nenhum outro fator além de dar um dano único. Gosto dele, é a minha consideração no nível B. Porque é um dano, 3 a 30, vai crescendo, vai bem. Um truquezinho. Só que eu tô considerando o SUA algo que tem um plus a mais, além de só dar esse dano. Ou um multiplicador aí maior. E é disso que nós vamos falar. Então, aqui nós temos o Amigos. Esse truque, galera, não é um truque pra ser usado em batalha. Não tem nem por que usar ele em batalha. Ele é completamente extra, mas ele pode te ajudar a passar por vários diálogos. Então, usabilidade dele fora de batalha, eu acho ela muito boa. Inclusive, eu uso ele mais do que o Fight Bolt, que é a bolha ácida, do que é a proteção contra as lâminas. Eu acho ele bem interessante. Muito cuidado quando usar isso, principalmente no modo estrategista e no honra. Porque os inimigos que ficam, que percebem que estão sob a influência de uma magia que, vamos dizer assim, não deixa a mente deles 100%, eles vão ficar agressivos com você depois. Então, se você usar, sai vazado rápido porque eles vão te atacar. Mas, te ajuda muito, principalmente em uns checks aí, no modo honra. Saiba, use com muito cuidado, mas eu acho ele ótimo. De toda forma, é um A. E aqui nós temos a orientação. Galera, você tem que ter um clérigo ou alguma pessoa com orientação na sua party. Você também não usa isso em batalha. Você pode utilizar pra pegar emprestado, pra fazer vários combinhos ali interessantes, fora de batalha. Mas, todos os checks, principalmente no modo honra, orientação, você precisa ter no seu clérigo. Porque isso aqui é, talvez, um dos melhores truques extra raio místico. Por isso que eu vou colocar ele no S. Porque ajuda muito você ter mais um D4 na rolagem de qualquer teste que você for fazer com outros personagens. Seja carisma, persuasão, manipulação, apresentação, ou o que for. Eu julgo que é extremamente bom. E o outro, seguindo, temos criar a luz, né? Que eu também vou colocar no C que eu usei pouquíssimas vezes na minha vida. Então, temos essa questão que eu acho ele... Não sei, se você também sabe uma usabilidade que você já teve, manda aí pra gente. Porque eu não tenho muita uso pra isso. Mãos mágicas. Mãos mágicas. É um caso interessante. Você pode utilizar ela, às vezes, pra chamar a atenção de uma pessoa. Ou pra arremessar alguns objetos. Então, ela tem uma usabilidade em batalha. Muito pouca ali, talvez. E ela pode ter muita usabilidade fora de batalha. Se, às vezes, você não tá querendo pular pra algum lugar ou acessar. Eu acho que ela pode te ajudar. Ela é muito utilitária, então, principalmente fora de batalhas. Por isso que eu vou colocá-la na B. Mas não é nossa. Não é tipo quem assistiu aí o Vox Mach naquela mão do Barda. Ele não tem aquele poder todo. Mas é isso. E aqui, ilusão menor pro nosso próximo truque. Ilusão menor é algo que eu não sabia usar antes. Eu dava pouquíssimo valor. Mas depois que eu aprendi o poder de você chamar a atenção dos inimigos com a ilusão. Galera, eu uso isso muito. Principalmente no modo honra. Se você quer chamar a atenção de um grupo. Se você quer amontoar um grupo de inimigos em um lugar único e dar um dano absurdo. Minor Illusion é a sua opção. Você vai ter muita utilidade pra ela ao longo do jogo. Então, assim, vários combos. Principalmente no modo honra. Eu considero ela um S por conta disso. Porque ela funciona muito bem. Ela chama a atenção da galera. Você consegue agrupar. Todo mundo fala. Pô, o Warlock é muito forte. Porque ele consegue matar os Gitchank com raio. Galera, faz um Feiticeiro. Pega nível 5, Eletricidade. Usa Minor Illusion. Agrupa todos os Gitchanks. Molha eles com uma garrafa d'água. E taca um Relâmpago. Você vai limpar tudo. E acabou. Aí, se o seu critério de classe forte é ser Gitchank, eu te explico. Você pode usar até um Scroll de Relâmpago. Qualquer classe que você utilizar. Você vai passar o Trator nos Gitchanks. Beleza? E o Poison Spray. Eu esqueci o nome dele em português. Mas é Raio de Veneno. Ou coisa do tipo. Ele é muito parecido com o Toque de Gelo. Só que ele é de Veneno. Bom que você tem aquele Hobiezinho. Que você pega e derrota na Aranha. Que pode dar um Plus de Dano. Fora também que ele... Se eu não me engano. Ele é 1 a 12 por... Ele é 1 a 12. Eu não sei se ele também aumenta. Igual acontece com outros casos. Mas o problema dele é que ele é só 3 metros de alcance. A maioria dos truques aqui são 18. O Raio Místico é 18 metros de alcance. O Raio de Fogo é 18 metros. O Raio de Gelo também é 18 metros. Esse é o problema dele. Que ele é só 3 metros. Então ele é muito pertinho. Ele é basicamente um golpe de curto alcance. Que você tem que utilizar. Não acho ele tão bom assim. Porque, novamente. Você tem que utilizar ele muito de perto. Nas combinações com o que a gente tem hoje. De classe no jogo. Não acho muito válido. Ah, pô. No RPG ele é muito útil. Beleza. No RPG ele é muito útil. Aqui no Baldo dos Gates. Das combinações que eu vi. Eu nunca vi ninguém usando. Esse Raio de Veneno aí. Com muita utilidade. Beleza. Muito por conta desse alcance dele ser bem curtinho. Mãos de Fogo. Também tem pouca base pra falar. Eu já joguei com Tifli. Tifli. Alguns deles vêm com esse truque já. De início. Nunca utilizei muito. Sei que você cria uma luz na mão. Que é uma chama que você fica segurando. Você pode arremessar essa chama. Mas, enfim. Também não sei muita utilidade. E aqui agora a gente vai falar do Raio de Gelo, galera. Raio de Gelo. 1 a 8 de dano. 18 metros de alcance. Um ataque. Eu tô olhando pro lado também porque eu faço minhas colinhas aqui. Ele reduz a velocidade de movimento do inimigo em 3 metros. E o ótimo desse truque é que se o inimigo tá molhado. Você vai dar o dobro de dano. Então assim. É muito bom. Eu gosto do Raio de Gelo. Se você vai fazer um Feiticeirinho de Gelo. Um Maguinho de Gelo. Você precisa ter esse. Porque é uma base muito boa. Inclusive até mesmo se você vai ter um Mago de Fogo. É bom você ter uma outra opção pra variar. Eu gosto muito. Pra mim. É o segundo melhor. O segundo melhor truque de ataque que você pode ter no jogo. Gosto muito dos combos dele. Até melhor que o Toque da Morte. É claro que não é melhor que o Raio Místico. Mas assim. De utilitários. Ele reduz o movimento. Você pode dar o dobro de dano se o inimigo tiver molhado. Então tem muito uso sim. Mais o que é o Raio de Fogo. E a bolha ácida. E aqui a gente tem a resistência. A resistência. Ela tem um efeito bem parecido com a orientação. Só que ela precisa de concentração pra ela se manter. Então tem. Eu não costumo utilizar muito. Eu vou colocar ela no B. Você até pode fazer algumas rolagens que você utiliza. A resistência. Só que se você tá jogando com um clérigo ou algo que pode ter esse truque e passar e utilizar ele em outro personagem. A maioria das vezes você vai estar concentrando em algo. Seja no escudo da fé. Seja em outra questão. Então assim. Muito caso específico. Tome muito cuidado também pra não quebrar a sua concentração de outras coisas. Você já gastou slots de magia. Mas pode vir a ser útil em algum momento do jogo. Chama Sagrada. É aquele caso de amor e ódio. De início você erra tanto esse golpe porque ele não é uma rolagem de ataque. Ele faz um save de destreza do inimigo versus também o que você tem. Então de início você erra muito esse golpe. Muito. O bom dele é que se você vai fazer um combo de dano radiante. Você consegue dar um dano radiante sem gastar. Vamos dizer assim. Em um slot de magia. E sem ter uma arma que dá dano radiante. Então ela pode ser muito útil em alguns momentos. Mas saiba que também ela tem essa questão do saving. Que você vai precisar trabalhar isso. Seja na sua Shadow Heart. Que provavelmente você vai querer utilizar. Eu gosto. Eu vou deixar ela no A em último. Mas ela poderia ser um B fácil também. E aqui tem a She-Lag. Que é um... Você dá um bônus de dano pra sua arma que você tá na mão. E torna ela de dano de conclusão. A galera tá usando muito agora em Druid do Sporo. Pra fazer um combo que dá um dano bem legal. E eu usei muito pouco. Porque eu não tenho tanto costume de jogar de Druida. Vou querer utilizar mais. E eu vou fazer mais o meu critério aqui. Baseado nessas novas builds que eu tenho visto. Que o pessoal tem feito. Então eu vou colocá-la no B. Porque eu acho que ela tem um potencial muito bom de dano. Principalmente no early game. Poderia ser um A. Tem muita gente que hoje em dia vai colocá-la num S. Bom também que você não gasta. Vamos colocar. Eu acho que ela merece aqui um espaço junto da... Da chama radiante. Mas lembre que eu estou falando isso sem ter muito conhecimento. Porque eu utilizo muito pouco. Inclusive depois eu vou testar uma build de Druid dos Sporos. Principalmente early game. Pra usar esse combo. Que a galera usa duas tochas. Usa isso. E sai batendo com o Druid. É bem engraçado. A criatividade do pessoal. Mas eu vejo que isso aqui no futuro não vai ficar uma build... Não fica forte no end game. Mas no early game é extremamente forte. E o toque chocante. Mesma coisa. Também dá um bônus de dano. Porque ele dá dano elétrico. Você pode dobrar esse dano. Só que o toque chocante. Você tem que estar grudado no inimigo. Ele tem vantagens contra inimigos. Que estejam utilizando armadura de metal. Mas... Nada assim. Pelo fato de geralmente quando você tem esse tipo de truque. Só se for o caso do seu cavaleiro místico. Ou algo desse tipo. É que você vai usar um toque chocante. De outra forma você vai evitar. Porque um personagem caster. Não vai ter... Não vai querer ficar pertinho do inimigo. Para dar um ataque. Então é mais ali. O inimigo chegou. Você deu um choque. E saiu vazado. Vou colocar ele na frente do raio de fogo. Porque ele tem essa possibilidade. Traumaturgia. Só para falar um pouco da traumaturgia. Você ganha vantagem, intimidação. E checagem. E checks de performance. É um dos truques também. Que você vai querer utilizar ele mais no extra batalha. Do que na batalha em si. Em casos muito específicos. Depende de você também ter ele no seu clérigo. Eu não sei se o paladino também ganha esse truque. Mas é. É interessante. Como um check. Eu vou deixar ele aqui no ar também. Por último. A gente tem o chicote. Que esse chicote você consegue tirar o inimigo de uma posição. E puxar ele para perto de você. É uma arma utilizada mais por druidas. É um truque. É bom. Não vejo tanto assim. Um dano dele. Se eu não me engano. Você puxa e você pode mais derrubar o inimigo. Ele não dá um dano necessariamente. Eu estou até vendo aqui se ele dá algum dano. É. Você puxa um inimigo que está longe. Para 3 metros mais para frente. Então. É bom. Às vezes o inimigo está alto. Você puxa e ele vai tomar um dano de queda. Então sim. São situações muito específicas. E por conta disso. Eu vou colocar ele nessa posição. Aqui. No B. Lembrando que o B também é muito bom. Tá galera. O golpe certeiro. Golpe certeiro pessoal. É assim. Você ganha vantagens nos ataques. Você ganha vantagens em rolagens de ataque. É bom. Só que só dura 2 turnos. E talvez você gaste uma. E você gasta uma ação. Para fazer ele. Você tem outras formas. Situacional. Pode ser que tenha casos. Eu estou com meu personagem que está com armas grandes. E eu estou com um cavaleiro místico. Então às vezes você nem vai ter. Porque um cavaleiro normal não vai ter golpe certeiro. Depende muito da situação que você vai querer utilizar. Não acho que é um truque muito bom. Nem muito utilizado. Por isso eu vou colocar ele aqui. Zombaria perversa. É um truque muito interessante para Bardo. Porque diferente aí um pouco. Do que acontece com o golpe certeiro. Ele vai valer no geral. Então você dá um debuff no inimigo de desvantagem de ataque. Você está com seu Bardinho mais suporte ali atrás. Início do jogo. Tem um chefe bem cabuloso. Você pode utilizar nele. Que aí ele vai ter mais chances de errar o golpe em sequência. Pode utilizar na aranha. Você pode utilizar em vários chefes. Vou colocar ele aqui no B. No top do B. Porque ele é uma opção muito interessante. Bem focado exclusivamente em Bardo. Que é o único que eu me lembro que pode usar esse truque. Beleza? Então é isso. Hoje foi uma tier listezinha dos seus truques. Me digam aí quais os truques que você mais gosta. Se tem alguma coisa que você não concorda. Talvez se é uma autoturgia eu poderia ter deixado ele aqui no B também. Acho que faria mais sentido. Porque são casos bem específicos. Não tem tantos bônus igual a essas outras. Tantas utilidades. Mas me diga aí o que você acha. Quais truques você mais gosta. Eu tenho certeza que a maioria vai gostar do Raio Místico. Inclusive se você chegou aqui você viu que eu só trollei com o Raio Místico. Eu acho que o Raio Místico é a melhor do jogo. Mas a orientação também está bem próxima na utilidade durante batalha. Na utilidade no geral extra-batalha. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Pedro da Cita ficando por aqui. Grande abraço. Valeu. Falou. E fui. E fui. Tchau.